As baixas temperaturas mudam a rotina de muita gente, né? O Hemocentro de Governador Valadares pede ajuda de quem pode doar sangue. Os estoques na unidade valadarense precisam ser abastecidos, né? Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. A reportagem está aqui, pode balançar. Recepção e sala de captação vazias. A coordenação considera os estoques de sangue em estado crítico, mesmo diante da necessidade em manter o volume de bolsas em quantidade suficiente, o setor de captação do Hemocentro Regional de Governador Valadares enfrenta dias difíceis. Baixa muito grande para alguns tipos de sangue, o O positivo e o O negativo, situação que se agrava no inverno. Nesse período de inverno, o tempo fica mais frio, isso acaba afastando um pouco os doadores de virem doar, além do aumento de doenças respiratórias que é própria desse período do ano, né? Que impedem momentaneamente as doações. Celso Felipe foi um dos poucos doadores do dia. O hábito teve início quando foi atirador do tiro de guerra. O tipo de sangue dele é um dos mais raros, o AB positivo, que é receptador universal. Apesar de ser um privilegiado por poder receber sangue de qualquer tipo, o auxiliar de produção conta que pensa em quem não tem a mesma sorte e se dedica periodicamente em compartilhar vida com outras pessoas. É bom, é ótimo, né? Ajudar as pessoas, né? Precisa. Minha sogra tem essa situação que ela precisa também doar sangue. Porque pessoas que precisam doar sangue, talvez falem de anemia, né? Pessoas que têm anemia, aí perdem muito sangue, aí tem que ajudar. Todo o processo de uma doação de sangue dura em média uma hora e meia. Ocupa menos de 6,5% das 24 horas que o dia tem. Um tempo pequeno na duração, mas gigante da importância. A captadora de doadores reforça que as doações devem ser agendadas pelo site emominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGAPP Cidadão e podem ser feitas de 7 e meia da manhã às 4 horas da tarde. Existem alguns critérios para realizar a doação de sangue, né? Primeiro, ele tem que estar bem, com boa saúde. Não pode ter sintomas gripais, né? Nos últimos 10 dias anteriores à doação. A idade entre 16 e 69 anos de idade. Menores de idade podem doar, né? De 16 e 17. Eles precisam da autorização dos pais. A alimentação é muito importante. A alimentação e o sono. Então, não pode vir doar em jejum. Pela manhã, precisa tomar o café da manhã. E à tarde, precisa aguardar 3 horas após o almoço. Lembrando também que quem fez endoscopia, precisa aguardar 6 meses. Pista em tatuagem, 12 meses. Esses são os critérios mais básicos, né? O doado, ele vai ser avaliado no momento da triagem, né? A sua aptidão para doar. Aí, ótima ação, né? Tchau.